Bom dia gente! Olha só onde eu estou agora, aqui na praia da Enseada, isso mesmo gente. A praia que possui 5.600 metros de extensão. E olha só o que tem aqui bem no comecinho dela gente, olha. O famoso Morro do Maluf gente, onde o pessoal faz esportes, voo livre, tem... O pessoal tá descendo de rapel galera, olha lá que legal ó. Vocês estão vendo? Toda sexta, sábado e domingo tem esse esporte. Lá em cima fica o Mirante de Campina, mas esse aqui é o famoso Morro do Maluf. É lindo né gente? Olha só aqui no canto da praia, perfeita. Vamos fazer uma caminhadinha agora galera. Olha lá. Gente, além de linda, essa praia tem uma excelente infraestrutura, tá? Ela oferece serviços gente, que vão desde hotéis, pousados, restaurante e tudo mais. Olha só que gostoso. Olha que tempo lindo que tá. Lindo esse canto né gente? Ai, vamos aqui um pouquinho nessa água. Maravilhosa. Gente, tá frio e a água tá mega gelada. Tá bom, mas tá gostoso demais. Gente, aqui nessa praia ela tem locação, tá? De bikes, de triciclos, tem aluguel de prancha, jet ski. Lindo né gente? Linda né gente? Tá muito gostoso aqui hoje Aqui, ó, bem o comecinho dela 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 Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É aqui também, gente, que está localizado o aquário do Guarujá, gente. É o Aquamundo. Ele é um dos maiores aquários de água salgada da América do Sul. Ele é o segundo aquário, é o segundo maior aquário do Brasil, gente. Olha só que lindo. Água doce, água salgada. Gente, aí aqui tem peixe de água doce, de água salgada, tá? Muito top, né? Ó, aqui mais um pouquinho da encerrada pra vocês. É uma praia que ela tem bastante espaço, galera, ó. Aí além dos quiosques, tá vendo? Os quiosques aqui, ó, na orla. Aí tem aqui na areia da praia também as barracas de lanche. Muito top, né? Ela é bem espaçosa mesmo. Aí além dos quiosques na orla, gente, os carrinhos de lanche na praia e do outro lado da rua, você encontra todos os restaurantes. Olha só, gente, que praia maravilhosa. Muito top, né? Olha lá o Morro do Maluf, galera. Lá no comecinho da praia, ó. E é isso, gente. Estou aqui pra encerrar mais um vídeo pra vocês no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!